Quando um sorridente Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, pousou sem máscaras ao lado de Jair Bolsonaro, se curvando ao negacionismo do presidente, mesmo que isso significasse dar mau exemplo aos campinenses, os sinais de alarme foram disparados. Não viria coisa boa dessa gestão, e não veio mesmo. Ao longo dos três últimos meses e meio, Bruno brigou para ignorar os decretos do governo do Estado que protegiam a saúde dos paraibanos e dos campinenses. Brigou também para manter escolas, comércio e igrejas abertos, colocando em riscos as vidas de professores, comerciários e evangélicos. Foi alvo do Ministério Público por denúncias de que furou a fila da vacinação para beneficiar amigos e aliados. E por negar transparência na aplicação dos recursos destinados ao combate da pandemia. Agora, os profissionais da saúde mostram que o buraco é ainda mais embaixo na gestão Bruno Cunha Lima. Programando uma série de manifestações e prometendo inudar as redes sociais com flagrantes do descaso da administração municipal, os profissionais de saúde acusam Bruno de deixar faltar até os equipamentos de proteção individuais dos médicos e enfermeiros, colocando em risco a vida dos profissionais que têm heroicamente se dedicado à guerra contra o vírus. Um descaso que provocou contaminação e mortes entre os profissionais de saúde de Campina Grande. Eles também tiveram gratificações cortadas, aumentando o prejuízo acumulado em dois anos sem reajustes e desabasteceu os postos de saúde. Paralela à ação dos profissionais de saúde, a própria população tem tido a iniciativa de denunciar o abandono dos postos de saúde de Campina Grande por parte da gestão municipal, dando visibilidade nas redes sociais a equipamentos sucateados. E já está provado, onde eles atuam, o vírus vence e a vida perde.